Ocorrência nas rodovias agora, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carregamento de bebidas sem nota fiscal que seguia de governador Valadares para Caratinga. O condutor do veículo contou para os policiais que as caixas de bebidas seriam comercializadas em uma festa. O Sávio Scarabelli chega ao vivo com a notícia em primeira mão aqui no MG Record. Boa noite, Sávio. Boa noite para você, Saulo. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MG Record. Este carregamento de bebidas alcoólicas estava sendo transportado em um carro que foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 418 da BR-116 em Governador Valadares. Segundo a PRF, o motorista do veículo, um homem de 44 anos, contou que foi contratado para transportar as bebidas alcoólicas de Governador Valadares para a cidade de Caratinga, onde esse material seria vendido em uma festa. O homem não soube dar detalhes a respeito da origem das bebidas alcoólicas, mas disse que elas vinham de Belo Horizonte e disse também que ele não tinha nota fiscal para poder fazer o transporte do material. A Polícia Rodoviária Federal fez uma análise no veículo e constatou que a carga estava dividida em caixas que estavam no banco de trás e também no porta-malas do carro. Inclusive, durante essa abordagem, os policiais notaram alguns sinais de adulteração nas garrafas de bebidas alcoólicas. Entre os indícios constatados estão a ausência de lacre em algumas garrafas, também o fechamento grotesco das embalagens, rótulos desgastados e selos idênticos em garrafas de bebidas diversas. A polícia disse ainda que o veículo transportava cerca de 60 garrafas de uísque, 20 unidades de vodka, duas de gin e ainda uma de licor. O material foi apreendido e levado para a delegacia. Durante a abordagem, foram constatados os seguintes crimes. Eu volto com você, Saulo.